Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Eu sou o Izeu Nascimento e o vídeo de hoje está relativamente quente. É um assunto de certa importância. Eu confesso que estou até confuso com quais palavras utilizar. Eu que vivo das palavras, elas me faltam agora porque, por um lado, conforme o que eu falar, eu posso parecer preconceituoso. Por outro lado, dependendo do que eu falar, eu posso parecer hipócrita. E eu não quero que você interprete mal a forma como eu vou tratar essa notícia hoje. Por isso que eu peço que você deixe cair aí toda a sua hipocrisia ou todo o seu preconceito também, assim como eu estou tentando fazer, para que a gente possa junto refletir sobre essa informação. Você certamente deve ter visto aí na capa desse vídeo. O vídeo fala exatamente a respeito de uma situação que está acontecendo na igreja da cantora gospel Cassiane e seu esposo Jairinho, a de Alfa. A informação que a gente recebe é que na igreja tem pelo menos duas mulheres que são lésbicas que trabalham na igreja. Uma delas não só trabalha na igreja, mas seria a assessora pessoal do Jairinho e da Cassiane, trabalhando inclusive, não só trabalhando, mas morando inclusive na casa do casal. Essa é a informação que chega aqui. A gente tem lutado para confirmar essa informação, mas a assessoria da Cassiane simplesmente não responde as nossas perguntas e a gente teve que conversar com pessoas ligadas à igreja que confirmaram essa informação para a gente aqui. Pelo menos uma dessas mulheres trabalha sim na casa da Cassiane, tem uma importante aproximação com ela. Bom, a informação que a gente traz, que vai ser o tema central desse vídeo de hoje, é a respeito de um diálogo entre essas duas mulheres que estariam, segundo informações, elas estariam marcando um encontro. E esse encontro aconteceria exatamente na igreja, um espaço que é conhecido para os voluntários, quem trabalha de forma voluntária fazendo limpeza, enfim, você sabe o que faz o voluntário na igreja. E nesse espaço teria um sofá. E o que acontece é que elas estariam marcando para ter relações nesse sofá, que fica, obviamente, dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja. Isso foi documentado, digamos assim, em conversas no WhatsApp entre essas duas mulheres. Bom, e como é que a gente teve acesso a isso? Na verdade, a gente teve acesso às várias mensagens. Eu acredito que tem mais de 60 vídeos curtos e de 20, 30 segundos, onde mostra uma série de conversas, áudios e etc. entre duas mulheres. Que seria, entenda, essa pessoa, olha como começa a história, começa a história bem interessante. Essa pessoa que trabalha com a Cassiane, que trabalha com o Jairinho, que eu falei que é homossexual, ela já tinha uma companheira, já tinha uma namorada, já tinha alguém. E aí, ela decidiu, então, deixar essa pessoa e ficar com alguém que trabalha na igreja também. Segundo a informação, seria faxineira da igreja. Essa pessoa que eu estou falando aqui, essa assessora da Cassiane, ela ocupa um cargo de liderança na igreja, de coordenação. E a pessoa com quem ela passou a se relacionar, portanto, a terceira mulher da história, ela era faxineira da igreja. E aí, a informação que a gente tem é que, depois que as duas começaram a se relacionar, a moça que era faxineira deixou de ser faxineira e começou a subir de cargo, né? Segundo informações, por influência dessa pessoa, que seria a assessora da Cassiane. A gente tem a foto, tem os nomes, mas eu prefiro não tratar com os nomes e quem é da igreja certamente vai saber de quem que a gente está falando aqui. E o que que a gente tem? A gente tem diálogos, mais de 60 vídeos, como eu falei, curtos, com conversas, com áudio, entre a antiga companheira dessa assessora, com ela, as duas conversando, tentando ali um diálogo para voltar. Eu vou mostrar até para vocês aqui, a quantidade de vídeos que a gente tem de recorte e tudo mais. Só que, tudo isso aqui, eu acho que é irrelevante para a nossa situação, porque não é uma situação que não compete ao nosso nicho, né? É uma questão amorosa das duas, elas estão conversando ali, uma tentando convencer a outra a voltar a se relacionar ainda, ela dizendo que não quer, aquela coisa toda. Então, isso aqui a gente não vai exibir para vocês, porque eu acho que é completamente irrelevante. O ponto que nos interessa, até para dentro do nicho do nosso site aqui, do nosso canal no YouTube, é exatamente o que se refere à questão gospel. E dentro de todas essas conversas aqui, um print nos chamou a atenção, que é exatamente esse print aqui que eu quero mostrar para vocês, e ler junto com vocês, a mensagem que essa antiga companheira flagrou, né? Pegou e foi por causa disso que o relacionamento das duas teria, inclusive, acabado. Mas a conversa é exatamente isso aqui, ó. Começa dessa forma. Ela, aqui você entende que ela está falando para ter cuidado, né? Porque, olha o que ela diz, porque nunca sei quem vai estar com o meu telefone, por isso. Aí a outra pessoa comenta, você não vai querer fazer amor em pé, né? KKK. Porque eu não sou cachorro, ela diz. E aí, ela diz, claro que não, nem eu. Tem sofá nos voluntários. Eu queria mesmo era uma cama, mas... Esse é o print da conversa. Esse é o print do diálogo em que as duas mulheres estão conversando, e aí ela fala que tem sofá nos voluntários, ou seja, num lugar onde ficam os voluntários, a igreja. Como eu falei, a gente foi atrás dessa informação, confirmamos que sim. Tem um sofá, que é exatamente para os voluntários. Confirmamos quem são essas duas personagens, e sim, bate com toda a descrição do que eu venho falando aqui, em relação a essa denúncia. E como eu disse, eu tento trazer essa informação da forma mais serena possível, porque eu não quero parecer preconceituoso com as mulheres, nem quero parecer hipócrita a ponto de julgar a igreja ou a Cassiane, por ter uma pessoa que é homossexual trabalhando para ela, sendo que a igreja, obviamente, condena nessa prática. Essa é a prática. Mas eu queria que você soubesse disso. O nosso objetivo aqui, obviamente, é trazer a informação, trazer à tona aquilo que as pessoas não comentam, trazer à tona aquilo que as pessoas geralmente evitam falar, e esse é mais um dos fatos que a igreja acaba escondendo. E logo a Cassiane, né? Logo a Cassiane, muita gente, inclusive, fala que a Cassiane costuma se afastar de cantoras que se divorciam. Aconteceu assim com várias cantoras, com que ela tinha um relacionamento, e quando a cantora se separou, ela se afastou. Isso aconteceu com a Oriete, isso aconteceu com a Lain de Jesus. Enfim, por quê? Porque ela não se relaciona, ela não concorda com mulheres ou com casais evangélicos que se divorciam. Mas dentro do escopo religioso, dentro dessa dinâmica, desse paradigma que vive a igreja, também seria, obviamente, abominável se contratar para trabalhar ou para colocar numa posição de liderança dentro da igreja alguém que é homossexual e que, além de ser homossexual, tem um relacionamento com outra mulher e que, acima de tudo, além de tudo isso, marca uma conversa, um relacionamento também para ficar, para fazer amor, enfim, com outra mulher no sofá da igreja. Olha que interessante. Aí eu lhe pergunto, será que a Cassiane e o Jairinho, que, como eu disse, são muito rígidos com relação a essas questões morais, será que eles não sabiam disso? Será que eles foram pegos de surpresa? E sabe o que é curioso? É que, esses dias, a gente acompanhou essa discussão exatamente sobre esse assunto sendo publicado nas redes sociais da igreja, nos comentários, alguém cobrando lá essa situação, alguma posição da igreja. Esses comentários, simplesmente, começaram a sumir, começaram a desaparecer. Segundo informações, também é o que dizem, a igreja, o perfil da igreja estava apagando esses comentários, ou seja, abafando o caso. E aí vem a pergunta, será que a igreja vai tomar alguma posição sobre isso? São várias perguntas, né? Primeiro, a igreja vai tomar alguma posição sobre isso? Segundo, a Cassiane sabia desse relacionamento? Mais alguém da igreja sabia? Cassiane e Jairinho? Será que esse casal, será que essas duas mulheres, de fato, chegaram a consumar essa situação que estava sendo marcada, combinada, pela sua conversa no WhatsApp? Será que isso, de fato, aconteceu? Então, essa conversa aqui vazou, já está circulando nas redes sociais, membros da AD Alpha já sabem disso, já viram isso, já tiveram acesso a essas mensagens, sabem quem são essas pessoas, e também, assim como eu, cobram da liderança da igreja um posicionamento. Eu não cobro a demissão das meninas, das mulheres, eu não cobro que elas sejam castigadas, colocadas, sabe, como a Santa Inquisição fazia, não, eu não cobro isso. Eu cobro em posicionamento, a igreja tem que publicar uma nota, falar, vamos apurar o caso, vamos abrir um processo administrativo, não é assim, que as instituições fazem, vamos abrir um processo administrativo para investigar, para acompanhar, para entender o que foi que houve, e vamos resolver da melhor forma possível. Ou não, ou não, isso não aconteceu, já apuramos, isso não aconteceu, tal. Mas é preciso que haja uma resposta para a igreja, porque há famílias ali, que certamente, inclusive de voluntários, que atuam na área de voluntariado. Já pensou, você chegar, para pegar alguma coisa naquele espaço, sem ninguém saber, e desavisado, e chegar e flagrar as duas mulheres, seja duas mulheres ou um casal hétero, e está errado do mesmo jeito. Mas já imaginou a seda, como seria o flagrante? O quão desrespeitoso isso é? O quão desrespeitoso, como eu falei no início do vídeo, eu não quero aqui parecer preconceituoso ou hipócrita, nem muito menos desrespeitoso com as mulheres que estão envolvidas nessa situação, ou com quem quer que seja. Agora, é preciso entender que ali não é um ambiente, nem para hétero, nem para gay, está fazendo as relações. Não é. A igreja não é. Banheiro de igreja, como tem muito, inclusive tem uma situação que a gente vai trazer outro dia aqui, acredito que até essa semana ainda, uma situação muito parecida com isso, só que também, enfim, eu vou nem adiantar para você não ficar irado quando eu fiquei sabendo sobre esse caso. Então, isso está acontecendo muito, isso está acontecendo muito dentro da igreja. E a gente sempre tem um apisado, na igreja acontece muita coisa. O problema é que não é na igreja, é dentro da igreja, literalmente dentro da estrutura geográfica da igreja, que essas coisas estão acontecendo e há muito tempo. E agora, vem a tona dessa situação, está aí o print, vamos aguardar agora, se a de alfa, a igreja da cantora, Cassiana e do seu esposo Jairinho, vai emitir algum comunicado a respeito desse caso ou vai simplesmente ignorar, fazer ouvir o desmercador e o vida que segue. Se for assim, amém. Fizemos nossa parte, trouxemos a tona, agora, cabe a você comentar aqui, mas você acredita que isso realmente aconteceu? Você acha que isso é possível que isso acontece nas igrejas? Ou melhor, comenta aqui, eu quero ver o seu comentário nesse sentido. Olha a minha pergunta, você acha que a Cassiana e o Jairinho vão fazer alguma coisa? De verdade? experimenta aqui. Se você quer continuar acompanhando esse caso, esse e outros casos, a gente vai ficar monitorando aqui e a gente volta com atualizações. Se inscreve neste canal, ativa a notificação, assim, na hora que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser imediatamente informado e aí você vai poder ficar, obviamente, por dentro desse e de outros afrontos. Não sai sem deixar o teu joinha, isso ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.